Famosas embarcações que devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre 5 navios, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje, a lista é de 5 navios famosos que devem ou podem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver as outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confiram a playlist própria sobre ela aqui no TT. O primeiro de nossa lista é o Entulesse. Era o navio navegado pelo grande marinheiro Númenoriano Ventur, que era capitão dos navios do rei na época de Tar-Elendil, o quarto rei de Númenor. Depois de quase 600 anos desde a fundação da ilha, Entulesse foi o primeiro navio Númenoriano a fazer a viagem de volta para a Terra-média através do Grande Mar. Por isso, o nome em Quenya significa retorno. De acordo com as histórias de Númenor, Ventur conduziu o navio para os Portos Cinzentos na primavera de 600 da Segunda Era. Gil-Galad, rei de Lindon, o recebeu e Ventur permaneceu em suas terras por alguns meses. No outono do ano seguinte, Entulesse zarpou mais uma vez, iniciando a longa jornada de volta para Númenor. A segunda embarcação de nossa lista é Númeramara. Em Quenya, seu nome significa Asas do Oeste. Foi o primeiro navio com o qual Aldarion navegou de Númenor para a Terra-média, entre 725 e 727 da Segunda Era. Seu primeiro proprietário foi Ventur, o mesmo citado no primeiro item da lista, e a avô de Aldarion. Durante sua jornada, Aldarion explorou as regiões de Lindon e Eriador, no navio de Velas Douradas. Segundo consta, ao retornar de viagem, Ventur doou no Méramar para Aldarion, que dentro de três anos da primeira viagem, navegou novamente para Lindon e esteve três anos no exterior. Logo depois disso, Aldarion fez ainda outra viagem, desta vez durando quatro anos, e evidentemente com Númeramar, mesmo que isso não seja falado explicitamente, e explorou as costas da Terra-média ao sul até a Baía de Belfalas. A quarta viagem de Aldarion com Númeramar ocorreu após uma pausa um pouco mais longa, mas os registros de sua duração e os acontecimentos não são contados. Depois disso, ele construiu para si um novo navio chamado Eambar, e nada mais é dito sobre os empreendimentos de Númeramar, que, muito possivelmente, ainda servia na frota real que Aldarion agora começava a ampliar de todas as maneiras possíveis. E já que falamos dele, no terceiro lugar da lista temos Eambar, cujo nome significa Morada Marinha, pois foi construído por Aldarion para servir como quartel-general da Guilda dos Aventureiros. Era um navio enorme, projetado para ser mais uma habitação do que um navio à vela. Originalmente ancorado na ilha de Tol Uinen, na Baía de Rómena, foi posteriormente transferido para os portos de Andúñe. Em alguma data posterior, o navio foi confiscado pelos reis, e todos os seus registros, incluindo os precisos gráficos de Número, pereceram na queda. O quarto da lista é Herilonde, que significa Descobridor de Portos. Foi navio construído por Aldarion e a Guilda dos Aventureiros, nos estaleiros de Rómena. As pessoas se admiraram tanto de seu tamanho enquanto ele era construído, que o chamaram de Turufantum, a Baleia de Madeira. Aldarion navegou para a Terra-média com ele pela primeira vez em 877 da Segunda Era, e voltou após 5 anos, em 882. Era costume entre os númenóreanos, que quando um de seus navios zarpava pelo mar, uma mulher, geralmente parente do capitão, colocava na proa um ramo de Oyolire, como o ramo do retorno. Mas Erendis, a esposa de Aldarion, recusou-se a plantar o ramo ou enviar um para Herilonde. Em vez disso, a esposa de seu capitão na época colocou um no navio. Depois que Aldarion se tornou o rei de Númenor e partiu em direção à Terra-média mais uma vez, em 883 da Segunda Era, não havia ramo do retorno na proa de Herilonde. Lá estava a imagem de uma águia com bico dourado e olhos de joias, dada a ele por Círdan em suas viagens anteriores aos Portos Cinzentos. O último de nossa lista é Al-Kharondas, o Castelo do Mar. Foi a nau-capitânia dourada e preta de Ar-Farazon, o último rei de Númenor. Tinha muitos remos e muitos mastros, sobre os quais havia velas de ouro e zibelina. Nesse navio, ele navegou para a costa de Aman, liderando o grande armamento para desafiar os Valar. Al-Kharondas, de fato, alcançou as Terras Imortais e ancorou nas margens de Aman, e Ar-Farazon alcançou Tyrion, mas este ato apenas condenou a si, sua frota e seu reino. A Círdan é uma série para a Conta do TT, quem quiser mais, é só pedir aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvora ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho